Bem-vindos ao Machucado para a Especial é uma história de 6 partes se passando no futuro daquele mundo pós-apocalíptico que teve que se reorganizar. A volta do Lemir, provavelmente foi inspirada também ou foi motivada pela série da Netflix, que está para sair a segunda temporada e é uma série que pega muito o espírito dos quadrinhos. Eu gosto bastante Faz algum tempo, na verdade quando saiu a primeira temporada No finalzinho de 2020 Em 2021 A gente fez um clube de leitura Eu, Rafael, do Multiverso 38 Tô pensando até em fazer Transformar isso no podcast lá no Fortaleza Quântica Num episódio do Fortaleza Quântica Mas tem uma live Que eu e o Rafael a gente conversa sobre o Sweet Tooth E que foi, pelo menos falando Sobre os primeiros arcos O que a gente achava que seria A série, que foi em momentos Antes do seriado Ser lançado Enfim, depois de a série Toda, todas as histórias já foram Publicadas pela Panini aqui Em formato capa cartonada Depois não lembro se fez em capa dura também Mas eu tenho capa cartonada Que foi na época, acho que era 2010 até 2014 2015 no máximo Enfim, o Lemir volta A gente já tá num outro Momento da DC Não existe mais Vertigo Agora é o DC Black Label Não existe mais capa cartonada Praticamente Agora é capa dura Até por isso Eu demorei mais pra comprar Isso aqui foi lançado no início do ano Aqui no Brasil Bem, a história Pra quem não conhece O Gus É um garoto híbrido Num mundo pós-apocalíptico Que, bem, ocorreu uma praga Que tava matando todos os humanos Ao mesmo tempo que crianças híbridas de animais Tavam nascendo E aí essa ligação comprovada ou não Vai provocar uma caça desenfreada E um genocídio contra essas crianças Que estavam nascendo com feições Com formatos Algumas mais parecidas Algumas menos parecidas Com diferentes animais Como se elas fossem culpadas pela doença Bem, ao longo de 40 edições A gente vai descobrir Quem são os culpados E qual o papel Desses híbridos na doença Mas não vou Não vou explorar isso aqui Pra deixar pra vocês Que estão assistindo a série Ou que não assistiram Não leram as revistas Mas basicamente é isso A gente vai acompanhar o Gus Indo de um lado pro outro Nesse mundo Depois que o pai dele morre Logo na primeira edição Se eu não me engano Ele começa a fazer esse grande Road trip Pelos Estados Unidos Por esses Estados Unidos Um pouco Ou bastante Diferente do que a gente conhece É um pós-apocalíptico Mas é um pós-apocalíptico Apocalíptico próximo Então É muito fácil Perceber Quais são as reações humanas Às modificações Às coisas que estão acontecendo Bem A revista Os 40 primeiros números Ele vai Focar nessa infância Do Gus Mas Chegando pro final A gente vê Um desenvolvimento Até Mostrar ele mais velhinho E essa história Vai se passar 13 anos depois Do final Daquela Da série clássica A gente vai acompanhar Um outro garoto Que parece muito com o Gus Ele também está vivendo Numa floresta Sozinho Mas essa floresta Ela é É uma floresta Com um teto tecnológico Ele está preso Por essas Por esses robôs Voadores Que falam que ele não pode sair E ele é cuidado Por duas mulheres Que são as babás dele E esse cara Que é chamado de pai Que aparece de vez em quando Esse cara de hobby vermelho Ele fala que Bem, o Gus não pode sair O Gus Nem é chamado de Gus Na verdade Não tem nome nenhum Mas que o garoto Mas que o garoto não pode sair Dessa floresta Assim como o Gus Não podia sair da floresta Porque ele está sendo protegido Não existem mais humanos Não existem mais híbridos Só existem eles São os últimos sobreviventes O garoto que envelhece Ele começa a desconfiar Desconfiar do cara Desconfiar das mulheres Até que ele consegue Bolar um plano E fugir Nessa folga A gente descobre Que eles estão No meio Em galerias De uma caverna Enorme E dentro dessa caverna Existe uma comunidade Uma comunidade de humanos E é nesse momento Que a história Começa a desenvolver A gente descobre Que os híbridos Ainda existem Eles estão morando Na superfície Os poucos humanos Que sobreviveram Provavelmente são esses Que estão morando Nessa Nessa comunidade E esse pai É um cara Que tem Ele tem um discurso Religioso Messiânico Que um dia Os humanos vão voltar Pra terra Pra superfície Mas A gente também tem Esse Desenvolvimento Científico Do que parte O que ele está fazendo Isso vai ser mostrado Ao longo da história O garoto também tem Várias Ele começa a sonhar Com o grandão Que era o carinha Que acompanhava o Gus Então existe Alguma ligação Com o Gus Que ao longo da história A gente vai A gente vai descobrir O que está acontecendo Ele é divertido A história tem um ritmo Muito intenso Ela se passa Toda dentro Dessa Dessa caverna Conhecendo crianças Conhecendo Mais humanos Do que a gente tinha Na outra história Mas é justamente Todo esse preconceito Arraigado Por causa Dessa Da praga Que matou Os seres humanos Que vai motivar Os acontecimentos Do enclausuramento Dessa população Lá embaixo É o discurso De medo E de ódio Que vai Manter eles Sob controle É interessante Assim O Jeff Lemire Praticamente Todas as suas obras E no Sweet Earth Especificamente Ele tem um texto Que caminha Entre A inocência E o sombrio Deixando E trabalhando Justamente A partir da inocência Deixando a história Muito mais sombria Do que ela Poderia ser E nessa aura De horror Quase infantil Com muito Muitas Características De ficção científica A gente vai Acompanhar Uma história Muito legal São mais edições São mais seis edições Do Sweet Earth Num cenário Expandido E que dá vontade De saber O que acontece Depois A história se encerra Ela se encerra bem Mas até com a mensagem Do Jeff Lemire Que talvez As histórias Não sejam sobre finais Mas sejam por eternos Começos E enfim O Encadernado Ainda se complementa Com uma história Do Gus Antes dele sair Da sua Da sua floresta Antes do pai dele morrer Que foi publicado Em 2015 Numa revista chamada Vertigo Quarterly Eu não vou mostrar Porque a capa Ela está justamente Mostrando a página final Da história Da história Principal Mas que foram publicadas Quatro revistas Em que tinham Era um Compilado de várias Historinhas De artistas Variados Que fazia o Semic Ciano Magenta Yellow E Preto E bem Essa Sweet Tooth Foi publicada Na Preto Eu tenho Algumas dessas Histórias Algumas desses Encadernados Semic Na verdade Eu tenho Todos Menos o Preto E é o Preto Que vem É o último número Que vem Essa história Do Gus Dele ainda Dele ainda Criança É bonitinha a história Triste também No mesmo No mesmo ponto De sombrio E inocente E a inocência Torna a história Ainda mais sombria Enfim Esse foi Sweet Tooth O Retorno Gostei Vale a pena Para quem está assistindo Ou ainda não assistiu Acho que vale Pelo menos Dá uma olhada Na série Ela é legal Ela tem essa Essa aura De infantil Mas ao mesmo tempo Trabalha com temas Bastante pesados Que acho que está Para Junto com uma criança Ou de uma adolescente Fazer essa conversa Assistir junto Enfim Sweet Tooth O Retorno Mais uma Mais uma história Do Jeff Lemire Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Press Facebook Me sigam no Instagram Na roupa Presso Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Teve resenha Da primeira temporada Do Sweet Tooth No Instagram Vai ter Da segunda temporada Quando saí Quando eu assisti E bem Então o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, Rafael E outras pessoas A gente conversa Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz Tem vários Vários convidados Tem várias recomendações Os episódios são atemporais Então procura no Spotify Ou no Anchorage Vocês vão encontrar Ou qualquer outro agregador de áudio Vocês vão encontrar O Fortaleza Quântica E além disso Tem um link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Sweet Tooth Vocês encontram por lá Inclusive Como não vendeu muito bem No início Deve ter um estoque Bem grande Porque estava em promoção Então procura Sweet Tooth Por lá E a gente Conversa comentários Vocês já leram Assistiram a série Ouviram A live Que a gente fez No ano passado Em 2021 Bem A gente conversa comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.